Olha o Gilmar Dalpozo, parece mais leve, não é? Depois da vitória sobre o Mojimirim, ele até quebrou a formalidade na entrevista. Quero aproveitar essa vitória, tomar uma caipira hoje. E o melhor foi que a rodada ajudou. A distância do Náutico para o G4 ficou mais curta. É super valorizado esses três pontos, porque estamos ali agora perto do G4, os outros resultados acabaram também, de alguma forma, ajudando. Temos que manter isso aí, porque para a gente ficar ali no dia 28 de novembro, a gente está entre os quatro ali. E se isso ainda não for motivo suficiente, o técnico ainda tem uma outra razão para estar feliz. É que o jogo contra o Santa Cruz é só daqui a nove dias. E esse tempo pode ser um grande aliado dos alvirubras. Tempo de deixar em forma quem está voltando ao time depois de lesão. E olha que a lista não é pequena. Começaria com Pedro Carmona, mas o meia acertou a saída dele do clube logo depois do treino. Mesmo assim, tem o atacante Stefano Yuri, o meia Jefferson Renan, talvez até o meia Guilherme Biteco. Ah, e o zagueiro Fabiano Ehler, que deve ser titular no Clássico contra os tricolores. Eu estou feliz, né, por estar voltando. Acho que, se eu não me engano, foram três semanas parado, né. Então, assim, hoje eu estou à disposição dele para, se achar que eu mereço estar entre os titulares, eu vou estar pronto. E como às vezes acontece, depois de umas caipirinhas, vem... É uma dorzinha de cabeça para o treinador, né. Ele tem que ter a dor de cabeça dele para escalar, mas só o Náutico tem a ganhar com isso, com a qualidade dos jogadores que tem. Então, nessa reta final vai ser importante estar todo mundo bem, para que possa contar com todo mundo. Só que essa dor de cabeça, todo técnico gosta de ter. É verdade, porque são jogadores qualificados, né. A maioria desses jogadores eram jogadores que estavam sendo titulares até antes da chegada desse treinador. São rodadas de importantismo para a gente, que define muita coisa. E a gente contar com a força máxima vai ser muito importante, né.